Tenho uma grande surpresa para vocês, recebi um presente especial e quero abrir para vocês também verem o que é que realmente tem dentro desta caixa. Olha só a mensagem que vem, chegou a mais mais para Mose de coração cheio de drena como tu, significa que meu coração é cheio de drena. O coração do Moçambique é cheio de drena e porque não podia abrir sozinho, achei melhor partilhar este momento convosco. O que temos que ver aqui? Oh meu Deus! Oh meu Deus! Que surpresa boa, meu Deus! Anda cá puté, anda aqui, anda aqui. Oh meu Deus! Uma, dois gêmeos. Uma, dois gêmeos. Oh meu Deus! Esta não é para eu tomar. Não! Eu não vou tomar esta. Esta vai me dar uma líquia mais para um arquivo. Eu sou boa, vou vir para acordar, olhar para ele. Olá! Olá! Every day I'm going to wake up and look at this beautiful beer. Oh my God! Obrigado, dois gêmeos, pela surpresa. Obrigado, dois gêmeos, pela surpresa. Obrigado, fundo do coração. Agora, vou guardar. Ex, 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 ex. What's up? Wow!